As vezes, a melhor solução para um osso partido é mesmo substituí-lo por uma prótese, ou seja, uma peça artificial com a mesma forma de um osso. Pois é, nos nossos dias, o tratamento de muitas doenças passa por colocar objetos no interior do corpo das pessoas. Mas esses objetos não podem ser feitos num material qualquer. Não podem partir, enferrujar, libertar substâncias tóxicas, nem ser reconhecidos pelas defesas do nosso organismo como invasores, porque seriam rejeitados. A solução são os biomateriais, que são substâncias que interagem de forma segura com sistemas biológicos. Os biomateriais são usados sobretudo na medicina, para substituir uma estrutura do corpo que está danificada, ou para libertar medicamentos no organismo durante um longo período de tempo. Por exemplo, algumas pessoas têm doenças que fazem com que o seu coração não bata ao ritmo certinho, o que pode levar à morte. Podemos tratar este problema colocando um aparelho com uma pilha que dá choques ao coração, para que este se contraia ao ritmo normal. Estes aparelhos chamam-se pacemakers, e só são possíveis graças aos biomateriais. Estas tecnologias estão a evoluir muito, mas é preciso ter cuidado, senão, daqui a uns anos, temos mais partes postiças do que carne e osso. Estes aparelhos chamam-se pacemakers, e só são possíveis graças do que carne e osso. Legenda Adriana Zanotto